A escola não deveria ser apenas a transmissora do conhecimento, mas fazer a ponte do conhecimento até a criança. E aí o Brás, em São Paulo, teve essa ideia também, porque ele tinha problemas semelhantes com a escola Campos Salles, questão de violência, os alunos serem colocados como invisíveis, como alunos problemáticos, enfim, uma série de problemas dentro da escola. E aí o Brás começou toda uma mudança de estrutura dessa escola. Claro que não foi uma mudança fácil, porque é uma escola pública. E quais foram as mudanças fundamentais ali na escola? Por isso que o texto fala ali, sala sem paredes. Na escola Campos Salles e Amorim Lima, que é aqui no Butantan, eles têm um esquema de salões. Não tem mais sala da primeira série, segunda série, terceiro ano, quarto ano. Tem salões. Estes salões têm projetos. E nestes salões estão misturadas crianças de todas as faixas etárias. Então, por exemplo, pega-se num salão A, alunos de 7, 8, 9, 10 anos, que vão trabalhar por projetos, por roteiro de estudos. E assim em outros salões também. E os professores não são simplesmente aqueles que passam o conhecimento, mas são aquelas pessoas que vão mediar o conhecimento, vão fazer a ponte entre o conhecimento e o estudante. Vamos lá. Obrigado.